Olá, bom dia. Trabalhos da equipe de transição do governo eleito começam hoje em Brasília. Em pronunciamento em rede nacional, o ministro da Saúde faz apelo aos pais para vacinarem seus filhos contra polio. COP 27 no Egito. Teve início no domingo a conferência da ONU sobre mudanças do clima. Segunda-feira, 7 de novembro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os trabalhos da equipe de transição do governo eleito começam nesta segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O processo é previsto em lei e funciona como uma troca de informações para garantir o funcionamento da máquina pública. Vamos falar agora então com Glauco de Queiroz, ele traz para a gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, a equipe de transição do novo governo começa a trabalhar hoje aqui no CCBB. A equipe deve ocupar todo o primeiro andar, mas o primeiro também pode ser utilizado. O CCBB costuma receber transições de governo desde a passagem de cargo de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2002. Segundo a presidente do PT, Glaze Hoffman, primeiro devem vir para cá o pessoal de apoio e também administrativo. Só depois virá a equipe responsável pelas áreas temáticas. A expectativa é que os nomes selecionados para essa equipe, aos quais o governo tem direito, serão selecionados entre membros do Partido dos Trabalhadores e de partidos que formaram a coligação que apoiou a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O nome certo para essa equipe é o do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O nome dele foi confirmado em uma publicação no Diário Oficial da União, em uma portaria, na última sexta-feira, para o cargo especial de coordenador da transição governamental. O presidente eleito Lula deve vir à Brasília para acompanhar os trabalhos, mas ainda não há uma data definida para isso acontecer. Na sexta-feira, integrantes da equipe vieram aqui ao CCBB para conhecer as instalações. Vamos ver como foi na reportagem de Gabriela Noronha. Na manhã desta sexta-feira, a equipe de transição do presidente eleito visitou as dependências do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que fica a cinco quilômetros do Palácio do Planalto. Esse é o local onde vai funcionar o gabinete, que está cuidando da mudança de governo. Eles já nos disponibilizaram o segundo andar, já estão finalizando com os equipamentos, com mesa. Tem também o primeiro andar, se nós precisarmos, acho que vamos precisar, porque embora tenha equipe, né, que o vice-presidente Alckmin já falou, de 50 pessoas, nós vamos ter muitas pessoas que não necessariamente nomeadas nesses cargos, mas que vão estar trabalhando na transição como voluntárias. A equipe de transição vai trabalhar aqui no CCBB até a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro de 2023. Por lei, o futuro governo tem direito a esses 50 cargos remunerados. A expectativa é que os escolhidos sejam anunciados e nomeados a partir desta segunda. Os trabalhos serão coordenados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. De acordo com a equipe de transição, a prioridade nesse momento é a construção de estratégias para segurar a manutenção de benefícios. Nós não podemos entrar em 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. E começou neste domingo no Egito a COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. O Brasil quer mostrar que é o país das energias verdes para atrair investimentos. A COP27 vai ter interação com participantes e autoridades aqui em Brasília. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou em frente à Confederação Nacional da Indústria, que enviou representantes da indústria brasileira para participar da COP27, a Conferência do Clima no Egito. Esse evento reúne mais de 190 países e segue até o dia 18 de novembro. Aqui na CNI, em Brasília, as autoridades vão poder interagir daqui com os representantes que estão lá no Egito participando dessa conferência. Além dos representantes da indústria, também foram enviados representantes do governo brasileiro, que vão participar da cúpula. A expectativa é que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também participe da COP27 a partir do dia 14 de novembro. Entre os debates estão segurança alimentar e hídrica, mudanças climáticas e também o futuro da energia. E é sobre a energia que o governo brasileiro quer falar, mas com mais destaque na COP27. O Brasil vai apresentar um trabalho sobre energia renovável. 84% da energia do país é de fonte renovável, seja pelas hidrelétricas, energia eólica ou energia solar. Já no mundo, apenas 27% da energia utilizada é energia de fonte renovável. Então, o Brasil vai mostrar esse trabalho desenvolvido aqui para todo mundo. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento ontem em Rede Nacional de Televisão e Rádio e fez um apelo aos pais e responsáveis que vacinem seus filhos abaixo de 5 anos contra a poliomielite. A taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. Em um ano, as vagas de graduação à distância cresceram 23,8% no Brasil. Isso fez com que quase 4 milhões de alunos estivessem matriculados em cursos remotos no ano passado. Os números são do Censo da Educação Superior. São mais de 43 mil cursos de graduação no Brasil oferecidos em 2.500 instituições de educação superior, 87% delas privadas. Esse foi o universo pesquisado no ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Censo traz uma série de informações importantes para as políticas que são desenvolvidas, principalmente voltado para as universidades federais com relação à matriz de distribuição de recursos. A gente utiliza os dados do Censo. Em 2021, a rede privada ofereceu mais de 16 milhões de vagas em graduação à distância, dos 21 milhões de vagas existentes. Ao mesmo tempo, as instituições públicas abriram 114 mil vagas em cursos pela internet, um aumento de 23,8% de 2020 a 2021. Na modalidade presencial, houve uma queda de 2,8% no mesmo período. Realizado todo ano pelo INEP, o Censo da Educação Superior faz uma radiografia dos cursos de graduação no país e serve para orientar a implementação de políticas públicas e a distribuição dos recursos. Por exemplo, o crescimento na oferta de cursos à distância pela rede privada fez com que a Secretaria de Educação Superior aumentasse a fiscalização para garantir a qualidade de ensino nessa modalidade. Nós temos instituições que anunciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90, uma mensalidade muito baixa. E, assim, até que ponto esse curso oferece uma formação adequada para o mercado de trabalho e que venha a fazer parte do contexto social e econômico do país. Para minimizar os impactos das fortes chuvas em que deve se estender até março do ano que vem, a Defesa Civil Nacional elabora um plano de atuação em parceria com os estados. Fim de ano, verão chegando e a chuva também. Se, por um lado, ela espanta o calorão e a seca que tomou conta de parte do país, também traz inundações, enchentes, deslizamentos e prejuízo. As regiões sul e sudeste e o estado da Bahia deverão ser os locais mais afetados. Novembro já é o mês chuvoso, apesar de estarmos ainda na primavera. Mas, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março, as chuvas tendem a ser mais abundantes com volumes mais significativos. Para minimizar os impactos das fortes chuvas, a Defesa Civil Nacional mantém reuniões com agentes das Defesas Civis Estaduais e outros órgãos do governo federal, como Ministérios da Saúde e da Cidadania. Os encontros ocorrem no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. As agendas de preparação que envolvem tanto o sistema federal quanto os sistemas estaduais, elas visam a definição de um planejamento conjunto, ou seja, uma estratégia, para que, caso seja necessária a atuação, tanto na fase de preparação quanto na fase de resposta, essas instituições estejam trabalhando de uma maneira coordenada e saibam como agir sempre de uma maneira para otimizar a atuação junto à nossa população. Com esse clima, é preciso que a população também tenha cuidados. A Defesa Civil Nacional orienta que se evite, por exemplo, contato com a água de alagamentos, que pode estar contaminada. Nada de atravessar ruas alagadas, pois a força da água é capaz até de arrastar um carro. Também não pare o veículo perto de árvores ou de postes, que podem cair ou atrair raios. A Defesa Civil Nacional também orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP de onde mora para o número 40199. O serviço é gratuito e, em caso de risco, envia à população dicas de como se autoproteger. Uma outra dica é seguir a Defesa Civil Nacional no Twitter, no Facebook e no Instagram. Lá todos os alertas são compartilhados, bem como dicas de como se proteger em uma situação de desastre. Entre os cuidados com os animais de estimação, uma boa alimentação deve ser prioridade e passa pela atenção na escolha dos alimentos. É por isso que o consumidor precisa ficar atento em relação à qualidade dos produtos para não oferecer risco aos bichinhos. Essa no colo da Tânia é a Vivi. A cadela da raça Shih Tzu tem 4 anos e é o xodó da casa. Sua tutora não poupa esforços para garantir o bem-estar da cadelinha. E os mimos vão desde lacinhos no pet shop até uma alimentação especial. A alimentaçãozinha dela é bem natural. Eu dou muita cenoura, ovo cozido, batata doce. Então é mais regulada para o natural mesmo. Assim como a Vivi, muitos animais de estimação fazem parte da família brasileira. E uma preocupação comum na hora de alimentar os pets é saber o que é essencial e o que pode causar prejuízos à saúde animal. A ração ainda seria a melhor opção. Existe a possibilidade de se fazer a comida natural, porém há necessidade de um nutricionista veterinário fazer o equilíbrio correto dessa alimentação. E o cuidado com a alimentação dos bichinhos inclui ainda atenção na hora de escolher os produtos nas prateleiras. Em setembro deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou o recall imediato de dois petiscos caninos e notificou a empresa Bassar Pet Food. A medida foi tomada após investigações sobre morte de animais por consumo de alimento suspeito de contaminação. A empresa recolhe os produtos e também aqueles consumidores que já adquiriram e têm os produtos em casa, eles devem entrar em contato com a empresa para verificar como eles podem fazer a restituição do produto para que a empresa ou restitua o valor ou substitua por algum lote não contaminado. Em nota, a Bassar Pet Food informou que já interrompeu a produção dos petiscos caninos, Bassar Snack Everyday e Bassar Dental Care. Em outubro, outra empresa de alimentos para animais iniciou o recolhimento de petiscos do comércio e da casa de consumidores. Dessa vez, a Balance anunciou o processo de recolhimento de três lotes de bifinhos e orientou seus clientes a suspenderem imediatamente o consumo. Tente fazer petiscos naturais. Tem várias receitas saudáveis, utilizando alimentos, e você mesmo fazer o seu petisco para o animal é uma excelente sugestão. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!